Alô, Biú! Coisa linda, hein? Da onde é? Da onde é? Já admira! Alô, já admira! Zona Sul! O verão na favela parece um desfile de moda A viela vira passarela, o bagulho é fora Do comum Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro é que a rapa escolhe a mais bela Tem pra todos os gostos Cordinha, sarada e magrela É um zum, zum, zum E na plateia eu sou mais um Ai, o verão! O verão na favela parece um desfile de moda A viela vira passarela, o bagulho é fora Sorriso da Lepodina Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro é que a rapa escolhe a mais bela Tem pra todos os gostos Tinha, sarada e magrela É um zum, zum, zum E na favela é que a rapa escolhe a mais bela Roséca, para nessa Sobe lá pra você ver Nosso morro é muita treta Nossa Gisele, que tinha preta Que ela vai acontecer Ai, o verão! O verão na favela parece um desfile de moda A viela vira passarela, o bagulho é fora Do comum Cada peitinho, cada bumbum Na descida do morro é que a rapa escolhe a mais bela Tem pra todos os gostos Cordinha, sarada e magrela É um zum, zum, zum Na plateia eu sou mais um Meu compadre! Cargão no capão, guaguri, paquistão E na fila brudente Tá sim de modelo, assinantes, amigos Conhece lá, né? São várias detenentes Canta galo, angueira, gocinha, alemão Em cidade de Deus Tem gente desfilando Eu só fico olhando, jurado Sou eu É nosso morro Nosso morro É favela Fashion Week Sobe lá pra você ver Vai lá ver Nosso morro É muita treta Alô, Tutu! Moleque bom, rapaz! Ela faz acontecer É nosso morro É É coisa chique É favela Fashion Week Sobe lá pra você ver Só vendo pra crer Nosso morro É muita treta Nossa Gisele Binten é preta E ela faz acontecer Não tem erro É sempre assim Favela sempre vem até a gente O verão na favela Parece um desfile de moda É A 그랬a Umacha Nossa Gisele Força Vamos lá Total Que Pai Quais Operas Pai Tiver Que him Obrigado.